Música Nessa cerimônia registrada por um familiar no Rio de Janeiro, o atleta patobranquense de taekwondo, Lucas Ostapive, foi incorporado à Marinha Brasileira. Música Agora ele é o terceiro sargento da Marinha, depois de três meses de curso. Uma conquista muito desejada para seguir como atleta competitivo. O sonho sempre foi chegar nas Olimpíadas, e a Marinha através do Prolim, ela torna isso possível, ela contribui para tornar o Brasil uma potência olímpica. Então com isso eu vou poder participar de campeonatos, vou ter uma estabilidade para poder me dedicar aos treinamentos e em busca desse sonho. Um grande objetivo cumprido, eu acho que é um exemplo para todo mundo, que com treino, com disciplina, que o esporte ajuda a se projetar, Essa é sempre uma mensagem que nossa família, já desde o meu pai, que foi professor de educação física aqui em Pato Branco, sempre pregava e a gente está continuando, mostrando, o Lucas segue o caminho e é um orgulho enorme. Lucas tem uma extensa folha de serviços prestados ao esporte brasileiro. Já representou o Brasil em países como Chile, Argentina, Costa Rica, México, Itália e até na China. Foi bronze no Pan-Americano 2021, tricampeão brasileiro 2017, 18 e 19, campeão Pan-Americano Universitário em 2018, campeão do Chile Open 2019 e é titular da seleção brasileira. Por tudo isso, foi homenageado na Câmara de Vereadores de Pato Branco. A autoria da moção de aplauso foi do vereador Marcos Marini, do Podemos, e teve a aprovação unânime dos demais vereadores. Foi Marini quem entregou a homenagem ao atleta patobranquense de taekwondo. É importante, mostra que Pato Branco está interessado em apoiar o esporte e gera uma visibilidade boa para mim como atleta também. A bandeira que está aí e que você, Lucas, levou tão longe. E desejo a ti, em todo o coração, que leve cada vez mais o nome da família Ostapiv, o nome de Pato Branco, que é a nossa bandeira, para os altos pódios das competições internacionais. Lucas tem uma agenda cheia de compromissos daqui para frente. Destaca os principais. Em novembro, eu vou estar participando do Itália Open e França Open. E, assim, ano que vem eu vou participar do Campeonato Mundial Militar, tem Jogos Mundiais Militares pela frente, tem Jogos Universitários Mundiais e vários Opens ao longo do percurso para chegar até Paris. E para seguir com a meta olímpica, ele se esforça para conciliar a vida de atleta com o curso de Engenharia Civil. Eu continuo sendo estudante, estudando Engenharia Civil na UTF-PR, e aí eu tenho que conciliar essa parte com o treino, como sempre. E agora eu também participo, de vez em quando vou para o Rio de Janeiro, para participar de campings e treinamento e tudo mais. Mas é com organização, com disciplina, a gente consegue conciliar tudo.